E aí pessoal, eu sou o Monk e hoje estou aqui com um vídeo um pouco diferente, unboxing review do BlackVille Tab 15 Pro, um tablet custo-benefício e um dos mais completos que você encontra na faixa dos R$ 900. E por esse preço você já tem um tablet super parrudo, perfeito para tarefas mais simples do dia a dia até rodar os jogos mais pesados atualmente. E para isso ele conta com um processador Unisoc T606, 8 GB de memória RAM, 256 de memória interna, com bateria de 8.200 mAh, um port de chip de operadora e um dos seus maiores destaques, o modo PC. Um recurso que transforma a interface do tablet em uma interface muito parecida com o computador pessoal. E para afirmar ainda mais que ele é um tablet super completo, vamos para um unboxing que ele já acompanha bastante coisa interessante diretamente na caixa. Mas antes, se possível, deixa um gostei se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E agora sim, bora para um unboxing! Em abrindo a caixa, vemos que o tablet já acompanha uma película de vidro temperada, uma capa protetora estilo agenda, que no meu caso veio na cor prata, e essa é uma cor que vai depender da cor principal do tablet. No site você consegue encontrar ele no azul, no cinza e no prata. Uma capa emborrachada, resistente, perfeita para proteger de arranhões e pequenas quedas. Além de poder usar ela para apoiar o tablet em uma mesa, por exemplo. Vem com carregador de 18 watts de potência, com conexão USB tipo C, e uma canetinha básica universal, nada muito profissional, mas é algo bem interessante de acompanhar o tablet. E por fim, ele acompanha uma chevinha de chip. Como eu disse, ele tem suporte a chip de operadora, um recurso muito útil para você que quer usar um número reserva, ou talvez para um WhatsApp comercial. E para começar, vamos falar sobre o seu design. Um tablet que eu realmente achei bem bonito, com visual premium e bem moderno. Sua parte traseira tem poucos detalhes, sendo apenas um sensor único da câmera, um flash e a logo da Blackview centralizada. Sua pintura é fosca, o que diminui marcas de dedos e arranhões. E além disso, dá a ideia que é um tablet todo feito em metal. E tirando a capa, dá para perceber que ele é um tablet bem leve, além de super fino, tendo apenas 8mm de espessura. Outro ponto interessante de notar em sua estrutura é seus 4 alto-falantes. Dois na parte de cima e dois na parte de baixo. E além disso, caso queira usar fone de ouvido, ele possui uma conexão P2 em um dos seus cantos. Conta com uma tela de 10.5 polegadas, que é dita no site da Blackview, com uma tela Full HD+. Porém, para uma tela ser considerada Full HD+, ela precisa ter pelo menos uma resolução 2K. Mas no caso, aqui sua resolução máxima é de 1920x1080p. Sua tecnologia de painel é o IPS LCD, com 60 Hz de taxa de atualização, e um brilho consideravelmente alto, de 360 nits. Testei ela em alguns vídeos e em alguns jogos e realmente achei muito boa. Apresenta cores bem vivas, bons contrastes e bons ângulos de visão. No geral, pode não ser uma das melhores telas do mercado, mas na minha opinião, surpreende levando em consideração sua faixa de preço. E outro ponto que é bom levar em consideração é o som do tablet. E aqui, como eu disse, ele tem no total 4 alto-falantes, 2 na parte de baixo e 2 na parte de cima. Então, segue um teste prático do som do Tab 15 Pro. E aqui, como eu disse, vamos lá. Acho que não tem como passar a qualidade real através do vídeo, mas tenho que te dizer que ele tem um som bem potente, alto, e com os alto-falantes em cada lado, entrega uma experiência bem imersiva em filmes e em jogos. O único problema que eu percebi é que ele perde um pouco de qualidade com o volume no máximo. Agora de sistema, o Tab 15 Pro roda com o Dock OS, uma versão customizada do Android 12, que oferece uma experiência super fluida, tende um visual bem limpo, que facilita você encontrar aplicativos e funções sem muitas dificuldades. Além disso, ele já acompanha alguns aplicativos bem úteis pré-instalados, como por exemplo o Data Migration Assistant, um aplicativo que facilita a transferência de dados e arquivos, e o WPS Office, um editor de arquivos Word, Excel e de PowerPoints em um único aplicativo. Muito útil para você que vai usar o tablet para estudo ou para trabalho. Um dos maiores destaques do Tab 15 Pro é o seu modo PC, um recurso que transforma o tablet em um ambiente que lembra bastante a interface de um PC, proporcionando uma experiência de uso totalmente produtiva e excelente para multitarefas. Esse recurso é um grande diferencial do Tab 15 Pro, especialmente para aqueles que precisam realizar várias atividades ao mesmo tempo. Além disso, a fluidez do modo PC é impressionante, permite que os usuários arrastem e redimensionem as janelas, facilitando bastante dividir a tela entre diferentes aplicativos. E para ampliar ainda mais a sensação de estar usando um PC, você pode utilizar um mouse e um teclado wireless ou um hub com várias portas USB. E além do seu sistema customizado, outro ponto que é responsável por sua fluidez é seu hardware potente. Ele conta com um processador Unisoc T606, uma GPU Mali G57, incríveis 8 GB de memória RAM e 256 de memória interna. Como se isso já não fosse uma ótima capacidade de memória, o Tab 15 Pro tem capacidade de transformar 6 GB de memória interna em memória RAM, perfeito para usar em multitarefas ou para melhorar a performance em jogos mais pesados. No geral, é só uma configuração capaz de realizar todas as tarefas do dia a dia, como edição de imagens e a documentos de texto, além de rodar os jogos mais pesados atualmente. Não com gráficos no máximo, mas com uma qualidade bem satisfatória. Além disso, para mais alguns testes, estalei alguns emuladores, um de Playstation 2 e outro de PSP. O de Playstation 2 não rodou nada bem, testei com Need for Speed e travou logo no menu. Já o de PSP, testei com God of War e rodou bem fluido, porém depois de várias configurações e reduções gráficas. E como acredito que essa vai ser a função principal que eu vou dar para esse tablet, vou realizar mais testes com outros emuladores mais leves e acredito que a experiência vai ser ainda melhor. E esse é um tablet com conexão 5G, uma tecnologia mais moderna para você que quer usufruir da velocidade máxima do seu Wi-Fi, além de oferecer baixas latências, permitindo reprodução de vídeos sem travamentos e entregando uma experiência de jogo ainda mais rápida e suave. E outro destaque do Tab 15 Pro é sua enorme bateria de 8200 mAh, que fornece energia suficiente para um dia todo de uso entre navegação e redes sociais e jogar alguns jogos. E no site da fabricante é dito que suporta 840 horas em stand-by. Tempo realmente absurdo que ainda não tive tempo para testar, mas se durou pelo menos a metade, já é uma capacidade surpreendente. E para carregar toda essa enorme bateria, ele acompanha com um carregador de 18W de potência super rápido. Agora vamos falar um pouco sobre sua caneta, que já é incluso na caixa. Uma caneta simples, universal, que funciona em qualquer dispositivo com a tela touch, nada muito profissional, que não se compara com a Stiles da Apple ou a S Pen da Samsung, são canetas otimizadas para cada dispositivo e oferecem funcionalidades avançadas, como sensibilidade à pressão, inclinação e delay super baixo. Então se você procura um tablet com uma caneta para desenhos mais detalhados, ou escrever textos, ele pode não ser a melhor opção para você. Mas caso for fazer tarefas mais simples, como assinar documentos, colorir desenhos e jogar alguns jogos com ela, vai ser mais do que suficiente. Agora em questão de câmeras, definitivamente não é um dos pontos fortes desse tablet. Contando com uma câmera traseira de 13 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels, ambas são câmeras bem básicas, servindo apenas para tarefas mais simples, como por exemplo, usar a frontal para videochamadas. E essa é a qualidade da câmera frontal, realmente bem básica, ela está gravando aqui em 720x30fps, eu só não sei como está a qualidade do áudio, mas acho que também vai ser bem básico. E outro problema é o branco, que está bem estourado, eu tentei regular a iluminação aqui do quarto, só que não adiantou muito, ela ainda continua bem estourado mesmo o branco, mas no geral, acho que a qualidade dela é suficiente para videochamadas. E a câmera traseira pode ser uma opção viável para escanear documentos. E esse foi o vídeo do BlackVille Tab 15 Pro, um tablet que eu já tinha gostado muito logo de cara, pelo seu unboxing super completo, porém testando todos os seus recursos para o vídeo, gostei ainda mais e só confirmou que ele tem um ótimo custo-benefício. E caso você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder, ou se você quiser ver mais algum detalhe sobre o tablet, é só clicar no link aqui na descrição. Então é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Tchau!